Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e como prometido, aqui está o vídeo onde eu vou te ensinar a fazer arte para calendário no tema Ano Novo, com e sem foto. O calendário no tema Natal já está no canal, temos outros temas também. Lembrando que esses calendários são de 2025, esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2024 e lá para outubro, novembro de 2025 começaremos os calendários de 2026. Antes de começar, eu quero te convidar a conhecer o meu combo de Natal. É um kit natalino que vai permitir que você tenha memórias inesquecíveis com a sua família. O link está na descrição e também no comentário fixo. Aproveite para conhecer também o meu pack de convites editáveis no Canva, de etiquetas escolares, entre outras coisas. Todos os links na descrição. Vamos então ao tutorial dessas artes para calendário, que ficam muito bonitas e são muito fáceis de fazer. Você pode fazer usando apenas o seu celular, através do aplicativo Canva. Vamos começar. Vamos abrir o aplicativo Canva. Aqui embaixo vamos vir nesse sinalzinho de mais. E aqui deve estar marcada a opção para você. No meu caso aqui já está marcada a opção correta. Se não tiver, é só você marcar, tá bom? Em seguida, vamos vir nessa opção aqui, olha, para a gente poder encontrar o tamanho personalizado. E na largura nós vamos colocar 2480 e na altura 3508. É pixels mesmo, se não tiver em pixel, você coloca em pixel. Em seguida, a gente clica em criar novo design. Esse é um calendário de parede tamanho A4. Vamos empurrar essa telinha para baixo. E essa é a área onde nós vamos trabalhar o nosso calendário. Nós vamos usar elementos que não tem aqui no Canva, mas não se preocupem. Quem me acompanha já sabe que eu disponibilizo todos os elementos usados nos vídeos que não tem no Canva. É só você pegar no meu canal do Telegram ou me chamar no direct do Insta que eu mando para você. Os links do meu canal no Telegram e do meu perfil no Instagram para você me chamar no direct também estão na descrição. Vamos, então, começar fazendo essa arte para calendário com foto. Vamos até a galeria para pegar o elemento que vai ser o fundo. É um dos elementos que não tem aqui no Canva e que eu vou disponibilizar. É esse aqui. Ah, é importante. Se a opção galeria não aparecer, é só você clicar fora da área do convite que ela aparece, tá bom? Vamos trazer ele para cá, posicionar. E aumentar, vamos ajustar até que ele, opa, volta aqui, até que ele cubra toda a área do nosso calendário. Agora, vamos pegar a base do calendário, que é um elemento que também não tem no Canva e que eu vou disponibilizar. Aqui está, vamos trazer para cá, posicionar aqui embaixo e aumentar até encostar na lateral. Prontinho. Agora, vamos voltar à galeria para pegar mais alguns elementos que eu vou disponibilizar. Esse aqui, vamos trazer aqui para cima. Aumentar um pouco. E subir mais um pouquinho, olha, desse jeito. Agora, vamos duplicar. E trazer para cá. Prontinho. Agora, vamos clicar fora. Vira aqui em elementos. Vamos rolar a tela. E aqui embaixo, em molduras, vamos pegar esse círculo. Vamos diminuir um pouco e posicionar aqui, que é onde nós vamos colocar a foto. Agora, você vai clicar fora e vai até a galeria pegar a sua foto. Eu peguei essa foto aqui no Canva, para demonstrar para vocês. Eu vou diminuir um pouquinho. E agora, nós vamos arrastar a foto para dentro desse círculo. Olha, nem sempre vai de primeira, tá bom? Aí, você vai de novo, caso não vá de primeira, que ela vai ficar dentro do círculo, dessa forma, ó. E se você clicar nela duas vezes, você pode ajeitar a posição, diminuir, aumentar. E agora, com a foto selecionada aqui na moldura, o que nós vamos fazer? Aqui embaixo, olha, aqui no finalzinho, vamos clicar em mais e, em seguida, bloquear. Se a gente não fizer isso, tudo quanto é elemento que a gente trouxer para o calendário, pode entrar na moldura também e tomar essa forma de círculo e ficar por cima da foto. E com a gente bloqueando, não tem o risco disso acontecer. Prontinho, agora vamos clicar fora e voltar à galeria para pegar mais um elemento. Olha, é uma moldura, ela é bem delicadinha. Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Ela está bem suave. E o que nós vamos fazer? Vou continuar aqui no zoom e vamos colocar essa moldura aqui em volta da foto. Ó, vamos aumentar um pouquinho. Ó, vou aumentar mais um pouquinho até que ela encaixe aqui, olha. Prontinho, tá bom assim. Agora, vamos pegar outros elementos na galeria. Esse aqui. Vamos trazer ele para cá. E aqui embaixo, ó, com ele selecionado, vamos vir em posição e jogar para trás. Para ele ir apenas atrás dos balões, tá? Se você, por acaso, clicar mais uma vez e ele for para trás do fundo, é só você vir aqui e clicar em para frente, que ele volta, tá? Vamos duplicar. Trazer para cá. O ideal é fazer isso antes de colocar os balões. Eu acabei esquecendo. Mais um aqui, para trás, até que ele vá para trás de tudo, menos do fundo. Agora aqui eu peguei mais um elemento na galeria. Não, não precisa aumentar tanto que vai entrar mais coisas aqui. Vou deixar ele aqui. E agora vamos clicar fora. Vamos vir em texto. Inserir um subtítulo. Aqui eu coloquei uma frase. Você pode colocar essa que eu estou usando aqui ou alguma outra de sua preferência. Eu vou deixar essa frase na descrição do vídeo, tá? Caso você queira usar. Agora, com a frase selecionada, eu vou vir aqui em fonte. Para escolher uma fonte para ela. Vamos clicar na setinha aqui ao lado para aparecer todas as fontes. Você pode escolher qualquer fonte. Eu, para essa frase, escolhi essa fonte aqui, olha. Dá um print ou um pause no vídeo para você anotar. Caso você também queira usar essa. Muito bem. Agora, ainda com a frase selecionada, eu vou vir aqui embaixo em formato e marcar essa opção aqui. Agora, eu vou vir com ela selecionada ainda, tá? Nesse tracinho aqui ao lado, eu vou empurrar para virem outras palavras da frase aqui para baixo também. Eu vou deixar aqui. Agora, vamos mudar a cor, tá? Com a frase selecionada, a gente vem aqui em cor. Eu vou deixar nesse tom de dourado. Provavelmente, ele vai aparecer, vamos clicar aqui na setinha ao lado, em cores presentes na foto. Mas, se não aparecer e você quiser esse mesmo tom de dourado, esse aqui é o código, tá bom? Dá um print aí novamente, um pause para você anotar o código dessa cor. Aí, você vem nessa opção aqui e aqui você coloca esse código. Prontinho. Agora, vamos pegar mais um elemento na galeria. Esse aqui, eu vou aumentar um pouquinho e vou deixar aqui. Agora, eu estou querendo fazer o seguinte. Eu quero dar uma suavizada nesse fundo. Então, o que eu vou fazer? Vamos selecionar o fundo e vamos vir aqui em transparência. E eu vou deixar em 70. Pronto, melhorou um pouquinho para a frase poder sobressair mais. Eu achei que melhorou. Agora, a gente faz os ajustes finais. Dá aquela última olhadinha. Vê se tem algo que precisa aumentar, diminuir, reposicionar. Prontinho, já fiz aqui os meus ajustes. Olha como ficou bonito esse calendário, pessoal. E você ainda pode fazer para vender. Aproveita a época do ano e garante aí uma renda extra. Vamos, então, a esse outro calendário. Esse é sem foto. E é ainda mais fácil de fazer. Vamos começar. Vamos à galeria pegar o fundo. Esse aqui é o fundo. O que eu já mostrei no modelo anterior, eu vou passar rapidamente, que é para não alongar muito o vídeo, tá bom? Esse aqui eu já vou suavizar logo, mas esse eu vou suavizar só um pouquinho. Vou vir em transparência. Com ele selecionado, eu vou deixar em 95. Prontinho. Agora, vamos pegar a base do calendário. Mesma coisa como eu mostrei no outro. E vamos até a galeria pegar alguns elementos. Esse aqui, que eu vou aumentar e deixar ele aqui. Vamos pegar mais um. Esse aqui, vamos trazer para cá e aumentar. Vai ficar aqui. Esse aqui também, ó. Vou posicionar aqui. E, por último, esse elemento, que eu vou trazer ele para cá. E com ele selecionado, eu vou jogar para trás. Opa, volta aqui. Só não pode ir para trás do fundo. E vamos aos ajustes finais. Prontinho. Olha que lindo que ficou. E não esquece de deixar um like nesse vídeo. Quem está chegando agora, saiba que é muito bom ter você aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho na opção Todas, que é para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Tá bom? Tem vários vídeos já de calendários aqui no canal. Dá uma conferida. E se restou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E eu te convido também a me seguir nas outras redes sociais e conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Eu também vou deixar na descrição o link para você conhecer os meus produtos. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, tem o combo de Natal, que é o kit Natal divertido, pack de convites editáveis no Canva, pack de etiquetas escolares editáveis no Canva, entre outras coisas. Links na descrição. E agora antes de encerrar, eu vou te mostrar como fazer para salvar o seu calendário e falar também quais são os melhores papéis para você imprimir. Olha, tá vendo a setinha aqui em cima? A setinha apontada para cima. Vamos clicar nela. Em seguida, vamos clicar em baixar. E aqui, ó, no formato do arquivo, está em PNG. Nós vamos mudar e vamos colocar em PDF para impressão. E agora vamos clicar em baixar. Lembrando que você vai baixar como PDF, então ele não vai estar na galeria. Você vai encontrar a sua arte na pasta de documentos do seu dispositivo, tá bom? E os melhores papéis para imprimir são o papel cocher, o offset e o supremo. Então é isso, pessoal. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que aproveitem bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.